MÚSICA A emoção de estar aqui falando para a TV São Luís, essa emoção que é a formatura do meu filho, Gabriel Augusto, emoção que começou em 2001, estamos nessa luta aí, estamos muito emocionados, 11 anos de luta, mas estamos muito felizes mesmo. MÚSICA As novidades e hoje é um dia muito especial para todos nós aqui no colégio e a gente vai aproveitar bastante a festa que fizeram para a gente. Eu gostei bastante do nono ano, foi uma série bem legal com várias pessoas novas, muitas amizades e que eu estou nervosa para o primeiro ano por causa das mudanças. MÚSICA 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 Obrigado.